Música Ai senhora dona de canção, por favor vamos bailar Ai senhora dona de canção, por favor vamos bailar Ai venham vocês, venham muitas, venham muitas ao seu terreiro Ai venham muitas, venham muitas, venham muitas ao seu terreiro Ai venham grandes idiotas, todas apanhas o banheiro Ai venham muitas, venham muitas, todas apanhas o banheiro Ai menina canta e baila, leve com a vida alegre Ai menina canta e baila, leve com a vida alegre Ai os que não canta e baila, são os que o diabo levem Ai os que não canta e baila, são os que o diabo levem Ai este banheiro vai furar, quem manda furar sou eu Ai este banheiro vai furar, quem manda furar sou eu Ai se este banheiro não me furar, eu grito a que dá-lhe Ai se este banheiro não me furar, eu grito a que dá-lhe Ai o mundo é uma planta, vem até pelo paio interno Ai o mundo é uma planta, vem até pelo paio interno Ai toda a moça é que não canta, vai direta pro inferno Ai toda a moça é que não canta, vai direta pro inferno Ai eu já vi nascer o sol, pela rocha de uma cana Ai eu já vi nascer o sol, pela rocha de uma cana Ai já me vieram dizer, que tu me chaves na cama Ai já me vieram dizer, que tu me chaves na cama Ai eu já vi nascer o sol, pela rocha de uma cana Ai eu já vi nascer o sol, pela rocha de uma cana Ai, onde és assim minha voz, como o vapor da carreira Ai, onde és a capta do amor, mas não achas que é te queira Ai, onde és a capta do amor, mas não achas que é te queira Ai, comigo só que se via, só que fica só na baila Ai, comigo só que se via, só que fica só na baila Ai, minha mãe sempre me disse, não te metas com um canalha Ai, minha mãe sempre me disse, não te metas com um canalha Ai, a rua, a rua de moras, não presto para namorar Ai, a rua, a rua de moras, não presto para namorar Ai, de dia vem na porta, a noite os pães de ladrão Ai, de dia vem na porta, a noite os pães de ladrão Ai, senhores, sempre me encontram É como se sentam, olha Ai, senhores, sempre me encontram É como se sentam, olha Ai, boa tarde, meus senhores Ai, de dia vem na porta, a noite os pães de ladrão Ai, de dia vem na porta, a noite os pães de ladrão Ai, de dia vem na porta, a noite os pães de ladrão A noite os pães de ladrão Só picadinha verde, ó, minha velha canina Só picadinha de amores, só picadinha Só picadinha de amores, só picadinha Ai, de dia vem na porta, aos pães de ladrão Amém, 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 amém. Amém, amém. 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 Quem tem uma mãe tem tudo Ai, quem não tem vai não tem nada Quem tem uma mãe tem nada Obre-te mar das areias Obre-te mar das areias Eu quero ver teu fundão 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 Ai, navega meu coração Navega meu coração Eu não sei ninguém me explica Eu não sei ninguém me explica Eu não sei quem eu falo Eu não sei quem é Eu não sei quem é Mas você pode ver Deu chorar te dá prazer Numarão quando é lugar Numarão quando é lugar